Salve rapaziada, mais um vídeo aí no canal João Artes Você que deu play e não é inscrito no canal Vem fazer parte dessa família, vem fazer esse canal crescer cada vez mais Resolvi tá desenhando aí o Godzilla vs Kong Deixa aí nos comentários o que achou Tamo junto é nóis Valeu, até o próximo Um salve aí para toda rapaziada É nóis Check, check, check it out Check, check, check it out Yeah Um salve aí 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 Um salve aí